Atenção você que vai pegar a estrada, parte da pista da BR, num trecho da BR 050 está cedendo. A repórter Ellen Villela esteve no local e traz as informações agora ao vivo pra gente. Ô Ellen, o que que tá acontecendo na 050? Conta pra gente. A 050, entre Uberlândia e Araguari, do lado direito, portanto de quem vai para Araguari, abriu uma cratera. Essa cratera tem aproximadamente 5 metros de comprimento e mais ou menos 10 de profundidade. E já que tomou metade aí do acostamento. Essa cratera foi aberta aí por conta de mina d'água e também das chuvas nos últimos dias, de acordo com a empresa que faz a manutenção da rodovia. É um trecho muito movimentado, passam por dia cerca de 12, 13 mil veículos de moradores que vão de Uberlândia para Araguari, de Araguari para Uberlândia, ou de viajantes que seguem em sentido a Goiás. Nós entramos em contato com a MGO Rodovias, que faz esse trabalho de manutenção, que tem a concessão da rodovia, que cobre o pedágio das pessoas que passam por ali, e nos informou o seguinte, que a obra nessa cratera só pode ser feita pelo DENIT. Por quê? A MGO Rodovias não tem ainda a jurisdição do trecho. Por isso, a parte de obra tem que ser feita pelo DENIT. Então, fico alerta aos motoristas que vão pegar a BR-050, sentido Araguari, ou que vão seguir aí rumo ao Goiás. Tomar cuidado. O trecho do lado direito, próximo ao quilômetro 51, logo acima do rio Araguari, tem perigo na pista. Metade do acostamento está comprometido. O local está sinalizado com cones e foram colocadas também lonas, para evitar, Rafael, que o barranco ceda ainda mais. Está certo, Helen Vilela, trazendo as informações. Cuidado, você motorista.